O Copom reduziu a taxa Selic, que caiu de 13,25% para 12,75% na segunda queda consecutiva de juros. Agora, a Selic está em seu menor patamar desde maio de 2022. Para as próximas reuniões, o Banco Central indicou em seu comunicado que deve manter o mesmo ritmo de cortes. O analista financeiro Alexandre Adilho fez uma análise do que representa essa nova queda na vida dos brasileiros. Hoje o mercado reagiu até que positivamente. A Bolsa não teve grandes quedas, manteve estável. Se a gente for ver os pontos de abertura, não repercutiu negativamente essa queda na Bolsa aqui no Brasil. O pessoal está muito na expectativa também das falas do presidente do FED, do Banco Central americano, com ameaças de possíveis elevações na taxa lá novamente. Então, o mercado está mais preocupado com esse possível aumento da taxa básica dos Estados Unidos do que propriamente dessas reduções que aconteceram aqui no Brasil. O mercado está otimista para esse fim de ano, prevendo um Natal de melhores condições para os consumidores. A gente projeta que o Brasil vai crescer incríveis 3% no fechamento do ano. Esse crescimento é muito refletido por indicadores positivos, tanto na parte da indústria, na parte do comércio, na parte agrícola. A taxa de inflação também tende a cair e isto trará impactos em preços de produtos como a carne, por exemplo. Reduzir bem os preços, por exemplo, aí animando um pouco o lado do brasileiro, que é a carne de gado. A carne de gado tem perspectivas de baixa nos mercados até o final do ano. Mas se os números indicam redução da inflação e juros, por que no supermercado a sensação que se tem é que os alimentos continuam caros? Se a gente for ver os produtos alimentícios, se a gente for ver as gôndolas no mercado, esses produtos ainda permanecem em preços elevados. Mas eles não representam essa queda que teve. Essa queda foi muito justificada por fatores externos como a diminuição da taxa selic, que vem impactando drasticamente nessa redução da inflação.